Ana Ickman não escondeu de seus fãs a tristeza que está sentindo. Na madrugada desta quinta-feira, 29, ela lamentou a morte de sua avó. Hoje papai do céu levou pra perto dele minha avó. Meu coração tá pequenininho. Queria tanto estar em casa junto dela, perto do meu avô. Justamente quando eu venho para o lugar que ela queria tanto conhecer, a Terra Santa. Tantas coisas que fiz aqui vó e sempre pensando em você. Não estava preparada pra isso, acho que eu sempre acreditei que você seria pra sempre. Deus cuida dela pra gente, ela é maravilhosa. Te amo, vó, escreveu Ana, que atualmente está em Israel.